os verbos regulares regular verbs pronúncia caso 2 se o verbo termina numa dessas consoantes aqui ou no som dessas consoantes p, k, s, h, s, s, x e as outras da tabela o som é de t por exemplo help helped, look, looked, wash, washed com som de t kiss, kissed, fix, fixed todos escrevem com uma id look, looked, como se fosse um k atropelando o t kiss escreve kissed, kissed, cook escreve cooked, cooked, wash no passado escreve washed, washed como se fosse um som de t